Santec Tutorial de volta com mais um vídeo para vocês galera, uma dica aqui sobre computador que dá um bip longo Nada mais é que a memória, então vou mostrar aqui a vocês direto ao ponto, meus vídeos são rápidos Eu não demoro muito com o enrolation, então o que é que eu faço? Eu tiro a memória, tem dois pinos nas duas laterais Deixa eu posicionar melhor aqui para vocês, então galera, aí onde está a memória tem os dois pinos nas duas laterais Eu vou fazer esse movimento para fora e a memória ela solta, ok? Então aqui eu vou fazer a limpeza desses contatos dos dois lados usando uma borracha ou usando um papel Você pode pegar um papel daqueles papéis que o pessoal usa para impressão e também usá-lo para limpar esses contatos No meu caso aqui eu vou usar uma borracha, eu vou fazer a limpeza Dos dois lados Inclusive você pode observar se a placa está realmente com algum tipo de oxidação nesses contatos E pegar a borracha e limpar com mais eficácia Que você vai ficar sabendo aonde é que tem o problema de sujeira na memória, ok pessoal? Então após fazer a limpeza você pega um pincel De preferência um pincel antistático E limpa o resíduo que ficou na memória E aí basta você apenas colocá-la no lugar Então vou trazer aqui a placa novamente para cá Observa esse pino aqui, essa chanfra aqui galera Que é o lugar onde entra exatamente aqui no slot do computador Para não colocar da forma errada e você partir a sua memória ao meio Então você vai observar exatamente da forma que ela vai entrar Observou que a chanfra está certinho no lugar onde ela deve ficar E aí você vai dos dois lados fazer uma leve pressão E observar se os pinos encaixaram corretamente nas duas laterais Ok? É isso aí O bip longo geralmente é a memória que está com algum problema Geralmente é a limpeza Faz a limpeza e ela volta a funcionar Comigo aqui aconteceu uma situação dessas E eu estou passando aí a dica para vocês Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no canal Marca o sininho das notificações E dá um like aí para fortalecer o canal E valeu!